E esse mesmo que se diz amigo do evangélico, bispo, é o que proíbe a entrada da palavra de Deus nas escolas, nas faculdades. Hoje as faculdades é quase considerado um crime você querer falar de Deus dentro de uma faculdade. Você faz um trabalho nas escolas, né? É isso, a gente tem uma forte resistência. O trabalho que a gente leva às escolas não é religioso. Não vamos lá para falar de Bíblia, mas pelo simples fato de sermos cristãos, a pessoa já diz, não, você não vai entrar aqui não, a escola é laica. A escola nunca foi ateia, o Brasil nunca foi um estado ateu. Daqui a pouco vão proibir os cristãos de estudar também, não vai poder nem se matricular e estudar. Então nós temos essa inversão, ao mesmo tempo que eles querem agora com esse discurso de amigos dos evangélicos, eles são os mesmos que tiraram a Bíblia das escolas, que proíbe dentro de uma escola você levar a palavra de apoio para adolescentes que se cortam, que se suicidam, adolescentes que têm sérios complexos porque o pai está preso, a mãe foi embora, ele tem que viver com a avó, ele é excluído socialmente. Então a gente não pode fazer um trabalho dentro das escolas e hoje, ou ontem, saiu uma notícia que está proibido pelo STF, o Ministério Público, dar Bíblia para o policial rodoviário federal. E é o mesmo motivo, ou seja, ao mesmo tempo que eles se dizem amigos nossos, eles proíbem a gente de falar daquilo que a gente crê. Eles tiram da gente a liberdade de levar a palavra de Deus. É aí que se vê o que eles pensam mesmo. É aí que a gente vê o que eles pensam, o que eles querem. Não é no discurso, é na hora do que eles fazem. Entre o que eles falam e o que eles fazem, o que eles fazem é completamente oposto ao que a gente crê. E convém agora, nesse período político, apresentar os argumentos que agradam. Contar as mentiras que eles contam, mas eles acabam enxergando a gente, sim, como inimigos. Forjaram um pastor evangélico, e se eu não me engano foi até eleito deputado federal, com esse discurso, um pastor progressista de esquerda. E é o que a gente está vendo, o progressismo que a esquerda criou no mundo, é o progressismo que quer transformar o evangélico numa igreja, uma igreja cristã. Politicamente correta. Politicamente correta, com pautas que são contrárias à Bíblia. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.